Ora bem, vamos falar agora de uma coisa um bocadinho menos animada que esta música, muito chata. Vamos falar de verrugas, mas vamos dar soluções. E soluções naturais para combater e para acabar com as verrugas. Está connosco o Dr. André Dourado. Bom dia, André. Tudo bem? André, estou disposto? Tudo bem? Já demos aqui imensos beijinhos no intervalo, não foi? Agora encontramos poucas vezes. Aliás, foi durante o intervalo todo. Fora, estamos a dar beijinhos. Olha, vamos falar sobre verrugas. E cravos. E cravos. Antes mesmo de olhar para as soluções, tentar explicar um pouquinho o que são de facto as verrugas, o que são os cravos. Olha, quem as tem não esquece, é aquilo o primeiro que se trata. Às vezes são muito difíceis de erradicar e mesmo com os produtos de farmácia que costumam queimar, nem sempre é fácil. Há muitas pessoas que se queixam que não conseguem mesmo. Às vezes tem que fazer promessas na igreja, André. Há quem faça promessas. Sério? Sim, com os cravos há muito tempo. Mas olha, a minha mãe uma vez fez e aquilo resolveu. Eu própria já fiz e fui feitar uma vez na igreja. E então? E fiquei sem elas. Vês? Sem quem? Leite de figo. Pensei que era sem as... Alguma coisa que levaste para a igreja. Muito bem. Mas são tumores benignos, não é? Há também quem diga que é de contar estrelas, não é? Que aparecem as verrugas. É, sim. Não há pontos para o ar que depois nascem-te. Não tem nada com isso. Leite de figo também é bom, não é? Não sabemos. É, sim. Eu enfeitei a capela dolorosa e aqui há uns anos valentes e passaram-se uns cravos, ou as verrugas, ou o que era aquilo. Ou o santo funciona ou é feio que é muito forte. Pronto. Mas há vários casos assim. Essa é a verdade. É a verdade. Você sem dúvida. Mas tomam os comprimidos e se faz. Mas, de qualquer forma, não estamos aqui para falar de promessas. Se bem que se quiser pode prometer que só faz bem. Mas soluções naturais então, não é? Exatamente. As verrugas às vezes são difíceis de erradicar e há várias formas naturais de as retirar. Eu vou mostrar aqui três, mas há mais. Podemos usar desde a casca de banana, podemos usar diversos produtos que temos em casa, mas vou começar com algo simples que funcionam muito bem. Então vou falar verrugas ou cravos, para já. As duas. As duas. É a mesma coisa, é a mesma coisa, verrugas e cravos? Sim, são praticamente a mesma coisa. Então, vamos usar aqui vinagre, vinagre de cidra. Cheirinho. Vamos chegar assim. Há cheiros piores, mas este é intenso. O vinagre de cidra tem imensas aplicações em casa. Não é? Não é? É bastante forte. São só produtos com um cheiro intenso. Não é tão agradável como é o vinagre de balsâmico. Mas também é mais curador. E o que vamos fazer é muito simples. Vamos dar o vinagre de cidra. Ele em si, por ser ácido, ajuda a mover um pouco a verruga. E o que vamos usar é muito simples. Um citrino, a lima. Neste caso a lima, mas pode ser um outro citrino? Diz-se que sim. Há quem diga que dá com outros citrinos. Eu conheço com a lima. E colocamos algumas cascas de molho em vinagre de cidra. E deixamos pelo menos umas 24 horas. Assim? Exatamente. Ou na bela? Assim. Deixamos de molho amacerar as cascas de lima no vinagre de cidra. Ao final de um dia, dois dias, retiramos uma casca e vamos cortar um pedacinho para aplicar sobre uma verruga. Não é preciso ficar lá. O que é que faz? Ele só vale a pena a ferramenta. Imaginemos que eu tinha em cima do meu dedo. Colocava em cima e depois colocava um pouco de fita para segurar. Não é? Sim. Muito simples. Para ficar, portanto. Exatamente. Durante o dia andamos com... E deixamos ficar com a lima que esteve mergulhada durante cerca de um dia no vinagre de cidra. Devemos deixar até só durante a noite. Demora mais tempo, mas também funciona. E é ótimo para as crianças que começam a ter aquelas verrugas nos pés, não é? Que são incomodativas. Então coloca-se durante a noite um pouco de lima macerada em vinagre de cidra e colocamos um adesivo. Nunca é demasiado agressivo. Não, é bastante suave. Porque há pessoas que cortam um bocadinho os cravos e não sei o que, é que ele fica a pele às vezes um bocadinho sensível. Isso é de estarem a machacar, não é? Por isso é que depois se cortou a lima para... Não, o que vai acontecer é que... Acho que regressa. Ao fazer isto, a verruga vai ficando queimada lentamente até desaparecer. Pois, vais fazendo, fazendo. Exatamente, vais fazendo lentamente até ela desaparecer. E podemos aplicar assim ou raspar depois, como eu vou mostrar a seguir. Portanto, este método é muito eficaz. A casca de lima macerada em limão é um ácido suave e vai corroendo lentamente, sem causando dano na pele saudável que está à volta do dedo. Certo. Sem agredir-te demasiado para não causar esse estado que me falaste, e bem, não é? De ficar demasiado agredida e causadora, etc. Portanto, este é um método bastante interessante. Sim, no caso, a casca de lima fica durante cerca de um dia em vinagre de cidra e depois aplicamos diretamente a casca de lima no local que pretendemos e deixamos ficar durante a noite ou durante um dia. Este é um método, um outro método muito eficaz. Acho que as verrugas fogem é com o cheiro. Não faz mal se fugirem? Agora imagina que tens uma verruga no nariz, na ponta do nariz. Tem que andar aqui com o cheiro, não é? Direto, diretamente. Passado um bocadinho que já não sentes. Tem que ser? Durante a noite é mais fácil. É. Eu vou usar aqui um outro método agora muito eficaz. Para atomecer, deve ser instantâneo. Então, procuro-vos... Então, o alho, eu sei que funciona por experiência própria porque quando eu era adolescente também tive uma verruga, um cravo mamão e foi com o alho que a retirei. Não me saía com os produtos normais para queimar a verruga e é muito simples também. É um método muito antigo e cortamos uma fatia fininha de alho e temos que colocá-la todos os dias em cima da verruga. Imaginemos que também teria... Mas não a mesma, podemos renovar a fatia. Temos que renovar todos os dias. Então, também imaginemos que eu tinha a verruga aqui. Medes um bocadinho de ar. E eu coloco o alho e coloco em cima a fita. E convém que seja fita opaca porque ajuda a falta de luz a secar mais depressa a verruga. Ah, é? Ah, ok. Eu até estava a pensar no penso, que tens ali um penso, mas não é boa a solução. É melhor a gente... Esta é melhor. Sim, aquele penso também é opaca. Esta é mais opaca. Alguns pensos são mais opacos, também funcionam. As mais esbranquiçadas, as mais transparentes, não. Sim, estas é que já não, então. Ok. Convém que seja assim e todas as noites... E é melhor assim que ninguém sabe que anda com o alho. Exatamente. Que anda com o alho no dedo. Não há sítios muito fáceis para colocar o alho. Há verrugas no tecido que são mais difíceis de retirar com o alho. Então não é. Se for opaca, ninguém vê. Não há sítios muito fáceis. Não há sítios. Não há sítios muito fáceis. Não há sítios muito fáceis. Já é mais complicado. Ai, que nem hoje não estou no mundo. Mas... Explicar o outro problema, então, que devemos ter atenção. Quando... Todas as noites, e isto podemos usar durante o dia, quanto mais tempo usar melhor, todas as noites retiramos, lavamos e devemos... Raspar. Raspar um pouquinho. Imagina que a verruga estava aqui e eu, com um raspador como este, raspo lentamente e suavemente. Sim. Sem mais nada de força porque não devemos querer ter a verruga de um dia para o outro. Senão aí vem a dor, vem o sangramento, vem tudo isso. Então raspamos aquela parte que está esbranquiçada, que está queimada e vamos raspando ligeiramente e deixamos estar e recolocamos novamente outro alho, não o mesmo. E outra fita. Exatamente. E outra fita. Outro pedacinho de alho, novo, fresco, colocamos e nova fita e colocamos por cima e andamos mais no dia. E assim sucessivamente até passar. Até... Mas uma solução ou outra? O que te parece mais... Esta experimentaste, não é? Esta eu usei por experiência própria, quando tinha 16 anos, que funcionou e funciona. E uso desde sempre com muitas pessoas este método e funciona. E este também uso com outras que não gostam de alho e também funciona. Ok. Portanto, são soluções muito simples, muito caseiras. Há mais soluções, como eu falei, há quem usa casca de banana, faz da mesma maneira, coloca a casca de banana durante a noite, segura com uma fita e na manhã seguinte retira. Disto também que funciona. Isto aqui eu até entendo que é ácido, agora há casca de banana? É. Há soluções que também não é difícil de entender. Agora vale apenas comentar tudo, que os cravos são tão chatos. E a cebola? A cebola usamos exatamente da mesma maneira que o alho. Ah, é? Porque tem as mesmas propriedades. Chamamos de queratolítico, ajuda a quebrar, a queimar todo esse excesso de pele. Então vai ligeiramente queimando. Este método demora algum tempo, não é de um dia para o outro, nem numa semana. Devemos esperar um mês, em alguns casos até mais tempo. Mas pelo menos vai saindo e não volta, geralmente nunca mais volta a aparecer. Ok. Depois temos outro método. Ou isso ou enfeitar a capela é o que preferir. É o que preferir. Ou se quisermos fazer tudo, não é? Sim. Vejamos uma velinha e também aplicamos o método pulso em pulmão. E eu acredito que o cravo passe logo. Ah, certeza. Ou por um lado ou pelo outro. Exato. Temos um outro remédio. Eu trouxe aqui para quem não gosta muito de soluções muito caseiras e que... Ou quem não confia. Há pessoas que até terem a experiência ficam sempre assim um bocadinho... Será que resulta? Será que não, não é? É verdade. Mas podemos usar tinturas. Eu trouxe aqui uma tintura. Podemos usar tuia, que é uma árvore. Mas eu trouxe aqui uma de erva verrugueira. O próprio nome já diz, erva verrugueira era usada para tirar verrugas. E é muito fácil de identificar. É uma erva que tem umas flores amarelas, parece um arbusto. E quando partimos os ramos, sai um líquido amarelo por dentro. Esse líquido era usado antigamente para colocar em cima das verrugas e dos craves para as queimar. Ok. Sabendo disso... Podemos usar uma tintura de erva verrugueira, chamada xelidónium também. Muito simples. Vendo-se em lojas de produtos naturais. Exatamente. Ervanárias têm. Então o que vamos fazer é molhar. E se eu tivesse então a verruga aqui... E colocar... Colocava um pouquinho em cima e limpava à volta. Claro que é para não andar a queimar. Sim. Posso? Sim. Isto não cheira mais nada do que álcool. Porque é uma tintura feita com álcool, água e a planta. E deixamos atuar. Não precisamos de tapar. Durante alguns dias, naturalmente. Todos os dias temos que renovar. Certo. Pelo menos de manhã e à noite. Colocar uma gotinha em cima da verruga. Limpar o excesso à volta. E já está. Que é para não queimar a pele saudável. Pronto. Não experimentar. É as soluções todas. Ou pode-se experimentar um dia, uma semana, outra semana, outro. Ou não convém. Escolhe uma solução. Eu acho que mais conveniente... Usar um método até ao fim. Ok. E se não tiver resultados, que é muito difícil que não os tenha, optar por outro método. Agora estamos sempre a mudar de método, acaba por não ser tão eficaz. Sim. Muito bem. E são métodos muito simples, com ingredientes que têm em casa. E, portanto, aqui fica só a revisão da matéria dada no combate às verrugas e cravos. Uma primeira solução caseira, com lima. Neste caso, utilizamos a lima. Utilizou o André. Casca. Mergulhamos em vinagre de sidra durante cerca de um dia. Um dia ou dois. Depois, vamos colocando a própria casca diretamente no local onde tem a verruga ou o cravo. Depois, o alho, cortando a mesma situação com a cebola, que não utilizamos, mas é idêntico o método. Cortando, então, um pequeno pedaço e colocando-o diretamente na verruga ou no cravo. Neste caso, com algo opaco. Está bem? Não deixar entrar a luz. Ou, então, compra logo a solução numa hervanária, por exemplo, e aplica. Exatamente. Todos os dias, não é? Até ela desaparecer. Com a verrugueira. Exatamente. Estes dois métodos podemos usar durante a noite, enquanto dormimos, ou durante o dia todo, se quisermos um efeito mais rápido. Claro. São soluções naturais com quem sabe, com o Dr. André Dourado. Muito obrigado, André. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Recordando, então, que podem saber mais sobre a EMAC. Muitíssimo obrigado. Escola de Saúde Integral. Já sabem, no facebook.com.br emac.edu.